E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel, meu nome é Isadora e sejam muito bem-vindos ao No Mundo A2. É o seguinte, acabamos de chegar na cidade de Marabá, no sudeste paraense. Marabá, para quem não conhece, já ficou muito famosa mundialmente devido a uma peculiaridade que havia aqui nas redondezas. Por aqui por perto já existiu literalmente uma montanha de ouro, que ficou conhecida na época como Serra Pelada. E Marabá acabou sendo a porta de entrada para diversos garimpeiros explorar essa área. Então até hoje, Marabá e região é um local muito rico do estado paraense e é dessa cidade que nós vamos falar hoje. Marabá é a quarta cidade mais rica do estado do Pará. Para vocês terem uma noção da arrecadação média por habitante da capital paraense, Belém do Pará, é pouco mais de 2 mil reais por pessoa. Marabá vem logo atrás com 4 mil reais, pouco mais de 4 mil reais por habitante. Para o Pebas, que também está nessa região aqui, alcança os incríveis 9 mil reais por pessoa. E Canã dos Carajás, que tem os dados mais absurdos e mais surpreendentes, que chega a incríveis 20 mil reais por habitante. Apesar de toda essa riqueza estar concentrada na mão de poucas pessoas dessa região, e isso faz com que o custo de vida dessa região do Pará seja extremamente elevado. E apesar de estarmos aqui no cartão postal da cidade, vamos começar pelo Museu Municipal. Então sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade. A ideia do museu é trazer ao público marabaense um pouquinho do resgate das lembranças, das histórias e das memórias que foram acumuladas ao longo dos anos. Então essa primeira sala, a gente trata de um panorama geral de como o Marabá tornou-se o que é hoje, a partir de uma perspectiva econômica. Então observa que a gente começa lá em 1898 com essa demarcação dos processos de atividade econômica aqui nessa região. Não significa dizer que foi esse um marco inicial de ocupação dessa região. Antes disso, a gente já tinha várias comunidades indígenas povoando, aí a gente pode provar isso, por exemplo, através dos estudos arqueológicos. Mas essa linha do tempo, a justificativa que a gente tem para começar em 1895 é justamente o início dessas atividades econômicas que motivaram a ocupação massiva de outras pessoas, inclusive de outras regiões para cá. Isso atraiu a atenção de outros moradores e comerciantes, como é o caso do Francisco Coelho, uma personalidade que dá nome ao museu e ele é um maranhense que veio para cá em 1898 e montou no pontal, que é a cofluência entre os rios Tocantins e Itacaiunas, um comércio que ele nomeou de Casa Marabá, que no Diala Tutupi é algo como o filho de homem branco com mulher indígena. E aí acabou que ele concedeu esse nome à Casa Marabá, que anos depois vai também batizar o então município de Marabá. Então a gente tem, por exemplo, 1971, onde a gente tem o primeiro trecho da famosa transamazônica sendo inaugurada. Essa que deveria ser aí um grande empreendimento de integração amazônica acabou também trazendo muitos conflitos. Esse foi um período relativamente inflamado aqui na região. Uma vez que a gente teve Marabá sendo declarado área de segurança nacional pelos militares na época. Em 72, um movimento conhecido como Guerrilha do Araguaia acabou eclodindo, levando mais da metade dessas populações que estiveram envolvidas justamente a um fim muito trágico. Em 79, a gente tem a chegada de mais de 100 mil garimpeiros com o sonho do enriquecimento a partir do ouro de Serra Pelada. E quando você sair do Museu Municipal, que fica localizado no primeiro bairro da cidade de Marabá, que é o bairro da Marabá Pioneira, muito provavelmente você tem que vir conhecer aqui a Orla da Cidade, que é o cartão postal da cidade. Tem uma vista lindíssima de frente para o rio e por aqui também tem diversos restaurantes que você pode vir almoçar. Apesar disso, vamos dar uma dica para vocês muito fora de rota, que seria você almoçar atravessando esse rio e é uma experiência muito incrível. E aqui de frente para a Orla de Marabá também tem uma praia muito famosa, que também é um dos cartões postais dessa cidade, que é a Praia do Tucunaré. Marabá, para quem ainda não conhece, é uma cidade que é cercada de praias. Todas essas praias são banhadas por água doce, então são praias muito gostosas de se ir, mas infelizmente nós não estamos num período muito favorável. Sim, estamos na época da enchente, mas agora que estamos gravando esse vídeo, hoje já conseguimos ver a pontinha da Praia do Tucunaré. Marabá, infelizmente, sofre com o fenômeno natural que acontece todos os anos, que são as cheias dos rios. E esse bairro que nós estamos agora, o bairro da velha Marabá, ou Marabá Pioneira, fica boa parte dele debaixo da água durante esse período. O rio se eleva e muitas famílias precisam ser realocadas e é uma situação bem chata, complicada e delicada que a cidade passa todos os anos com a cheia desses rios. Infelizmente, nós não vamos poder conhecer nenhuma e nem mostrar pra vocês, quem sabe numa próxima vinda a Marabá. Mas apesar disso, como a Isadora falou, a gente vai atravessar esse rio pra curtir um lugar muito legal que tem ali, que é a Chácara Encantada, né? Muita gente conhece aqui como... Restaurante do Jair. É, a gente vai atravessar de rabeta, você pega a rabeta aqui mesmo na orla de Marabá. A travessia, ela custa cerca de 15 reais. Mas essa é nova pra mim, que tá uma rabeta em cima de outra. É, isso que eu tô vendo. Eu vou filmar aqui pra vocês. Olha aí. Marrabeto em cima da outra. Deve ser nova. Tá lento. Olha aí. Tá lento, meu filho. Pois é, então vai ser um desses barcos agora que a gente vai pegar pra poder atravessar e ir até lá o restaurante do Jair, beleza? Eu falei o preço? Não lembro. Falou, falou que é 15 reais, mas pra você ir pra praia, ela custa de 5 a 10 reais, depende da época. Mas uma dica que a gente dá pra vocês é, se vocês forem atravessar com um grupo, feche o valor do barco, às vezes sai mais barato. Outras boas opções é esse restaurante flutuante, que fica bem na frente de outros dois restaurantes que são bem famosos aqui na cidade. A Churrascaria Porra do Sol e Ilha Verde. Aqui no Ilha Verde, geralmente o pessoal vem pra comer peixe frito, alguma coisa assim do tipo. Mas curtir um pôr do sol aqui desse flutuante é bem interessante também. E os barquinhos que a gente vai pegar agora são esses aqui, olha. Tá? Bem aqui pertinho já ficam as rabetas e os barcos pra você poder fazer a travessia lá pro outro lado do rio. Seja pra ir pra praia ou pra atravessar aí até o restaurante do Jair, por exemplo. Olha aí, acabamos de chegar na Chácara Encantada. Foi uma viagem que durou o quê? 5 a 7 minutos, não foi? Sim, foi bem rapidinho. O Gabriel falou Chácara Encantada, mas muita gente conhece aqui como o restaurante do Jair. Nossa, bem legal, né? Toda a decoração. Eles estavam informando pra gente também que o pessoal pode acampar aqui se assim desejar, né? É só chegar, pedir autorização. Pode armar as barracas ali embaixo. É um ambiente bem agradável. Olha ali. Sim, eu amei da coração. O proprietário aqui do restaurante. E aí, meu filho? E aí, tudo bem? A Chácara Encantada tá fofa, né? Tá fofa, né? Isso aqui é a Isadora, minha esposa. Oi, tudo bom? Prazer. E se a pessoa desejar também chegar por aqui de carro, é possível. Porque se você vier pelo bairro do São Félix, que é após a ponte rodoferroviária que tem aqui em Marabá, você consegue dar a volta por ela e chegar por aqui, por essa estradinha de terra. Porém, a maioria das pessoas geralmente se hospeda aqui em Marabá, ou aqui pela Velha Marabá, pela Cidade Nova, ou pela Nova Marabá. Então, acaba ficando mais próximo e conveniente atravessar de barco, já que você provavelmente vai vir pra conhecer a orla da cidade também. E hoje nós escolhemos comer o Tucunaré. É, olha só, já está aqui, pronto. A gente estava falando, né, que o Tucunaré é o símbolo da cidade. Tem na entrada, o nome da praia leva a praia do Tucunaré também. Então, não poderia ter sido outro peixe escolhido pro almoço de hoje. A gente está aqui com o proprietário da Chácara, Jair Moura. Jair, queria saber quais são os dias e horários de funcionamento aqui da Chácara. Olha, nós tomamos de segunda a segunda, né? Nós tiramos um dia de folga, que é na terça-feira. Nós estamos aqui do outro lado do rio Tocantins, por detrás da praia do Tucunaré. E quando o pessoal quiser vir aqui pra Chácara, o que é que faz? A gente pode entrar em contato com você através do WhatsApp, Instagram, o que é que você usa? Através do WhatsApp, do Instagram e ligar também direto, né? Perfeito. E a gente faz seu pedido. Nós temos Tucunaré, tambaqui, galinha caipira, arnissol, calabresa, frango, passarinho, risco de peixe. Chega pra cá. Olha aí, tem um banheirozinho aqui também. Chuveirinho, né? Chuveirinho, né? Depois de tomar um banhozinho de rio. É legal. Eu tô pensando aqui, ainda bem que minha mãe não veio, porque senão ela ia carregar essas plantas tudinhas pra ela. E a cidade de Marabá, bem ali na frente, olha. Isso aqui era parecido com um mirante, né? Mas aí com a cheia do rio ficou parecendo um flutuante. Ficou legal também. Passar aqui. Bonito, né? Muito bonito. Entre a Chácara Encantada e a cidade de Marabá, tá a praia submersa. Mostra aqui, perto da câmera. E agora pra tirar ele, é difícil. Não pega nada. Rapaz, tá uma pescadora e tanto, hein? Mas eu quero pegar um Tucumaré. De novo. Tchim, tchim. Ô! Meu Deus, nós somos um desastre. Desastre. Vem, amor, bora fazer de novo. Aí. Agora eu deixo as duas partes só pra te largar de ser saliente. Gostosa? Forte, viu? Forte. Caipirota. Aí, ô peixe bonito, viu? Olha. Arrasou. Eita, muito obrigado, Jair. Vamos ver, Jair. De comer com os olhos, né? Muito bonito. Eu vou pegar o meu peixe aqui e aí vocês dividem. Olha que lindo. Bonito demais. E o cardápio de hoje vocês já sabem. Vai ser tucunaré na manteiga e arroz no leite de coco. Ô, azeite de coco. No azeite de coco. Se você é novo aqui no canal, nós estamos fazendo uma viagem de volta ao mundo. E se você curte viajar, venha viajar com a gente. Uma outra dica, se você estiver por Marabá e região, é vir visitar a Serra das Andorinhas. Que atualmente é conhecido como Cachoeira das Três Quedas. Porém, se você perguntar para um local, ele só vai conhecer esse local aqui como Serra das Andorinhas. A entrada agora custa R$40,00 por pessoa. É um valor bem salgadinho, mas se você estiver pela região, visitando Marabá, vale muito a pena. Porque aqui é um ambiente muito agradável, muito gostoso de se vir passear e tem uma estrutura legal, né? Sim, agora está bem estruturado e tem um restaurante por aqui, tem banheiros, então é bem legal e vale a pena o preço. Essa é a primeira visão que a gente tem da primeira queda dessas cachoeiras. Como o próprio nome já diz, são três quedas. A primeira já está maravilhosa, né? Nós vamos para descer, amor, porque eu já ouvi falar que é longe. E aí, gostou? Está bonito, né? Bonito, é lindo. Será que eu ainda acho essa foto? Vai achar, Deus quer. Bom, aqui em Marabá a gente decidiu alugar um Airbnb, porque os hotéis são extremamente caros e caiu como uma luva esse aqui pra gente. Porque amanhã é o aniversário da Isadora, a gente está pretendendo fazer um almoço e um café da manhã aqui. E ele é bem grande, bem aconchegante, olha aí. Esse aqui fica localizado na velha Marabá, tá? Tem uma sala. Aqui fica a cozinha completa, com todos os equipamentos. Aqui dentro tem panela, talheres, pratos. Tem ferro de passar roupa, que é algo que a gente não carrega nas nossas mochilas, então vai servir muito. Uma geladeira grande, uma mesa. Esse aqui é um banheiro grande, espaçoso, bonito. E aí a gente vai aqui para os quartos. E esse aqui é o primeiro quarto, é o quarto que a gente vai ficar. A Isadora já está aqui. Olha aí ela. Estou aqui no friozinho. Aproveitando, hein? Aproveitando. E é um quarto também muito espaçoso. Olha aí. Com TV, central de ar. Nossos mochilões já estão aqui, né? Nossas botas e tudo. Tem um guarda-roupa grande para a gente desfazer as mochilas. Sim, vamos já colocar tudo aí. E vai ser isso, né? Tira da mochila, põe na mochila. Vou mostrar outro quarto aqui para eles. Só para terminar o nosso tour por aqui. Esse aqui também é o segundo quarto. Duas camas de solteiro. A gente deixou algumas mochilas nossas aqui. Tem guarda-roupa também. A dona disse que a gente poderia utilizar esses colchonetes aqui se fosse preciso. Mas não vai ser. Então, tá aí. E aí, o que vocês acharam? Nós escolhemos essa casa inteira aqui porque seria melhor para a gente. Porque agora estamos procurando casa que tenha cozinha. Para a gente economizar com restaurante. E por incrível que pareça, essa casa inteira saiu mais barata do que um quarto de hotel. Bom, e começou a entardecer. E como qualquer outra cidade, um dos melhores lugares para você curtir esse horário é a Orla da cidade. E aqui não poderia ser diferente. A gente está descendo agora para ir lá para a Orla de Marabá. Que fica a cerca de 100 metros aqui dessa acomodação. Então, em cerca de 5 minutinhos a gente está lá. Vamos lá? E, enfim, no último e não menos importante ponto turístico da cidade. A Orla de Marabá. Que conta com uma extensão de uma ponta a outra de cerca de 3 quilômetros. E para finalizar esse vídeo, eu acho que não poderia ser em um lugar mais especial que esse. Afinal de contas, nós estamos aqui no Encontro das Águas de Marabá. É o encontro dos rios Tocantins e Itacayunas. É um lugar muito legal para você curtir um belo pôr do sol. E, inclusive, foi aqui que Marabá começou. Justamente nesse bairro aqui. O bairro é batizado com o nome do seu fundador. O fundador da cidade, né? Francisco Coelho. E uma curiosidade também é que essa estrutura aqui é toda nova. Então, ela foi inaugurada agora. E uma outra coisa. Nós estávamos aqui, exatamente aqui, no aniversário de Marabá. Conseguimos até provar do bolo. Não foi isso? Foi isso mesmo. Minha, a gente acordou cedo para poder estar aqui nesse evento. E começar o início do vídeo para mostrar tudo para vocês. E a gente não poderia deixar de aproveitar o café da manhã, né? Afinal de contas, estão distribuindo o bolo aqui. Eu já entrei aqui na fila e a Isadora acabou de ver que estão distribuindo plantas. E como ela é louca por plantas, ela foi tentar pegar uma muda lá para ela também. Eu peguei uma plantinha de açaí. Conseguiu? Consegui. O que a gente viu não era palmeira, era a Buriti. Ah, então, eu não sei se minha sogra vai querer. Essa daqui vai ser para o quintal dela. O que você acha? Você quer que eu pegue um Buriti lá? Esse é açaí. Esse é açaí? É. Legal ou não? Pode ser. Você quer outra? Eu tiro o boné e vou lá. E aí? Não, não.